Fala pessoal, beleza? Samuel Valentim na área. Hoje no dia 1º de junho de 2018, às 20h, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Beleza demais? Muito tempo que eu não faço uma live, né? As lives que eu faço tem como objetivo tirar aquelas dúvidas que no dia a dia eu não consigo tirar da galera. Por tempo, ainda mais agora que o tempo tá ficando mais escasso, que eu tenho mexido mais ainda com canários. Mas o que acontece? Às vezes aí no CCUB, no Criador de Canais Unidos do Brasil, eu não consigo responder as perguntas. Então fica difícil. Então eu faço as lives pra ajudá-los. Eu vou fazer essa live de meia hora, tá bom pessoal? Então começou às 20h, vou até às 20h30. Tá bom assim? Tá melhor assim? Então vamos que vamos. Boa, aqui a cabeleira do Zazé. Sei. E a aguinha aqui não pode faltar jamais. Fala Diogão, Diogão. Campeão mineiro. Né, campeão mineiro? José Aparecido. Pois é, José Aparecido. Eu não estou igual você, Aparecido. Estava sumido. Mas apareci, Aparecido. Evandro. Boa noite. Robert Van. Ah, o Inácio aí. Oi, Inácio. Você vai me enrolar demais, Inácio. Eu falo pra você vir aqui, você não vem. Você fala que vem, não vem. Já desisti, já. Esse Inácio, vou te falar, viu? Mas mesmo assim, eu gosto de você, meu caro. Apesar de você ser enrolado pra caramba. Meu Deus. Elder Meneghele. Boa noite por Elder Meneghele. Israel, terra. E aí, terra. Você entendeu lá aquela parada que eu te falei da fêmea, né? 17 confirmados? Desses 17, você vai ganhar com 16. Sávio Alves. Boa noite. Eduardo Vinícius. Boa noite. Isso aí, pô. Vamos chegando, pô. Colocar umas músicas aqui. Colocar uns arroches aqui. O que é isso? Eduardo Jorge, boa noite. O Inácio, a gente tá junto, mas não tá junto, pô. Cadê você? Vinha tanto na minha casa, parou, caramba. Vem logo. Cosmo, Damião. Um joinha pra você também. Oh, vou ganhar o meu, hein? Olha o que eu busco mesmo. Eu sou cara de pau. Tá brincando, meu querido? Eu quero que você ganhe tudo lá. Arrapa tudo lá pra nós. Já tá bom. Você é um cara legal. E se você puder vir depois, cara, a gente filmar esses campeões aí, pode vir. Tá bom? Lucas Silveira. Boa noite, Valentim. Meu canário pega a canária. Mas o ovo não tá galado, que pode ser. Lucas, pode ser um tanto de coisa, cara. Quando eu vou juntar os casais, eu aparo a plumagem em volta da placa. Eu sempre dou uma nutrição completa, balanceada, um pouco de estresse. Agora, assim, pode ser que você sempre dê bons manejos, mas mesmo assim, não fecunde os ovos. E isso pode ser enfermidade, patologia, pode ser infertilidade. Cara, é muito complicado. Pode ser idade do macho, idade da fêmea, um tanto de coisa, né? Então é difícil de falar exatamente o que tá acontecendo no seu caso. Tá bom? Assista depois. Tem um vídeo que eu fiz. Samuel Valentim, problemas na reprodução dos canários. Tá bom? André Alice. Como sei que a canária tá velha? Bom, geralmente a idade dos canários a gente vê pelas pernas, patas, né? Aquelas cascas. Mas hoje há como burlar aquilo, deixando as patas e pernas lisinhas. Pra mascarar a idade do canário. Alguns canários de cor, por exemplo, despigmentam pela velhice. Mas nem todos, né? É um pé duro, velho. Você vai olhar as perninhas, se o criador fez um manejo de ter higiene sempre e sempre limpa as perninhas, pode se passar como um canário novo ainda. Então é difícil de falar quando que a canária tá velha. Tem que ser no caso concreto. Boa noite, Cosmo Damião. Rodrigo Azevedo. Qual a raça mais cara de canário? Cara, eu diria que qualquer canário de alto padrão genético, seja de canto, de porte ou de cor, ele vai ter um valor elevado, tá bom? Vai ser elevado. Então existe o mais caro. Existe potencial genético mais top das galáxias pra se atingir. Você pega um canário branco, muito topzera, ele pode chegar a 5 mil reais. Você pode pegar um canário vermelho topzera, chega a 5 mil reais. Você pode pegar um gloster topzera, chega a 5 mil reais. Então não existe o mais caro. Existe o potencial genético mais apurado possível. Tá bom? Elas ficam loucas. Então tá bom, Israel. A Valentina vai apelidar a canária, pô. Antônio Maurício, boa noite. Oi, Nath. Tô te esperando então, hein? Para de me enrolar, cara. Você tem meu WhatsApp lá. Rafael Rosa, boa noite. Diogão, quero que você venha. Ô, cara, eu vou pensar se eu vou, velho. Eu falei que não ia, mas eu vou ver. Vou ligar pro vovó Argemir amanhã, vê de qual é que é. Vê o que que pega. Aí, dependendo, eu vou sim, tá? Vai ser uma honra ver os meus amigos aí sendo bem-sucedidos. Quem tem frisado do Sul por aí? Aí, ó, o D. Silva tá perguntando quem tem frisado do Sul aí. Eu não tenho. Valdeci Gomes, boa noite. André Alice, boa noite. Como eu sei que minha canária tá velha? Já respondi. Diogão, cara, se não melhorar essa greve aí nem tem como, tá acabando a gasosa. É complicado. Mas acho que até lá já melhorou aí. Ou ficou menos, pior, né? Tô com o Pratos, boa noite. Você tá com um problema sério aí, meu amigo? O que que tá pegando? Cosmo Damião. Eu tirei um filhote, daí tirei o macho. Agora ela começou a botar de novo sem o macho. O que eu posso fazer com os ovos? Isso eu já posso colocar o macho de novo. Bom, pelo jeito ela continua pronta pra reprodução ainda. Se o macho continua pronto pra reprodução e você quer reproduzir esse casal, fica à vontade. Assim que ela botar todos os ovos, parar de botar, volte com o macho e joga os ovos fora, dos quais ela não acasalou. Pedro Luiz, camiseta bonita, camisa bonita. Ah, Pedrão. Criseirão cabuloso. Ficou louco. José Aparecido. Samuel, eu tenho um canário macho com 5 meses. Queria saber se ficou 9 meses e já reproduz. Geralmente com 6 a 7, 8, 9 meses, o canário, tanto o macho quanto a fêmea, ficam prontos. Mas você vai analisar isso assoprando a cloaca do seu canário. Por exemplo, com 8 meses, assopra a cloaca dele e vê se ele tá pronto, conforme eu já ensinei nos vídeos. Adriano Abranches, um abraço para Cascavel. Paraná, um abraço. Emerson Silva, opa. AD Nova Unção, boa noite, mestre. Tudo bom? Tudo bom. E você? Tenho uma dúvida. Se um canário é branco recessivo e a fêmea é branco com topete cinza, os filhotes vão sair pintados ou somente aqueles que vão sair com topete vão sair com a mamãe? Tá. Então você tá falando de um canário topete alemão, fundo lipocrômico, e um canário de cor branco recessivo. Tá. Sendo que o topete é acinzentado, tem algumas peninhas mais melânicas, mais escuras, né? Cara, você pode tirar canários, topetes alemães e canários de cor dessa prole, ok? E podem nascer canários de cor branco recessivo sem penas melânicas ou com penas melânicas, e podem nascer topetes alemães com penas melânicas ou sem penas melânicas. Geralmente vem mais penas melânicas no topete, né? Onde mais aparecem penas melânicas. Não sou fera em topete alemão, mas é o que eu vejo no dia a dia dos meus amigos que competem. Tá bom? E aí, Nelson, Sete Lagos na área. Sete Lagos tá dominando aqui o canário e o Valentim também, pô. André, ali. André, né? Por que minha canária tá com as perninhas... Por quê? Ah, tá. Esse porquê seu deveria ser junto, né? Porque eu tô assim, parece que você tá perguntando. Por que minha canária tá com as perninhas cascudas e caíram as penas e não cresceram de novo? Tá. Se estão com as perninhas cascudas, pode ser que ela tenha mais já de dois anos, talvez. E se as penas não estão crescendo, cara, o manejo que a gente recomenda é cinco gotas de tintura de iodo 2% em 50ml de água filtrada até que melhore. Dá iodo na água e vê se dá um jeitinho dessas peninhas que encruaram crescerem. Não quer dizer que é 100% eficaz esse manejo. Pedro Henrique, boa noite. Pedro Filipe Filipe, boa noite. O que devo fazer quando o canário entra na muda de bico? Nada. Deixa entrar na muda de bico, na muda de pena, tranquilo. Você só vai dar lá sempre a farinhada completa, balanceada. Se você usa estrusado, ok. Se você usa sementes, ok. A água limpa todos os dias e higiene, né? Não é difícil criar canário, gente. Assim como criar qualquer outra água, eu não penso ser difícil. É a gente que dificulta as coisas, né? Não estou falando do caso do Pedro Filipe, não. Estou falando de uma reflexão geral. Ah, Valentim, eu vou criar azulão, mas é difícil. Vou criar bicudo, curió, é difícil. Eu não acho nada difícil, cara. Não acho nada difícil. A gente que fica cheio de mimimi com criação, que a gente dificulta as coisas. Tiago Henrique, um alô para o Tiago Henrique. Pessoal, mais 19 minutos. Eduardo Jorge. Valentim, meus canários já estão aprontando. Quero esperar para a Júlia. Tem algum problema? Não, sem problema. Pode ser que as fêmeas botem sozinhas, né? Santiago Gonçalves Pereira. Vamos lá. Samuel, você acha que tem muita diferença na reprodução de vermelhos para pés durinhos? Pés durinhos? O que eu sempre criei é SRD. Nesse ano estou com seis casais de vermelhos. Vamos lá. Qual que é a diferença básica entre um pé duro e um canário de raça? Ou SRD, né? Sem raça definida. E raça. Raça. Ou comum em canário de raça. Primeira coisa. Não se ofendam quando alguém falar que o seu canário é pé duro. É uma forma carinhosa. Pelo menos é assim que eu vejo. Então, o que acontece? Os canários sem raça definida ou pé duro, eles não são selecionados. Então, a exigibilidade nutricional e até mesmo de manejos mais específicos é bem menor do que um canário de raça. É o que a gente tem. Quanto mais selecionado um animal, maior a sua exigibilidade nutricional de atenção. Então, vamos lá. Canários vermelhos de alta genética, a nutrição tem que ser sempre de alto nível também, assim como a genética. Não quer dizer que você cria pé duro, você tem que criar só com alpiste e água suja. Não é isso. É de uma forma geral. Raciocine. Um cachorro vira-lata para aquele cachorrinho bem frescurinho, a ração daquele cachorro é toda frescurinha e o vira-lata come até arroz, feijão e está bem saudável, latindo e fortinhos, feliz, né? Então, o que acontece? Você vai criar vermelho, mantenha sempre uma farinhada boa, completa e balanceada. A farinhada é a base, para mim, tá? Se você usar sementes, ok. Se você usar estrusada também, ok. Mas sempre a farinhada, água limpa. Para os pé duros também, sempre a farinhada, água limpinha também. Bacana, o pé duro tem que ter a mesma dignidade de um canário top da galáxia. Não quer dizer que o seu canário é campeão mundial, que você vai dar um tratamento diferente para o pé duro. Não, pelo menos no meu canaril, eu dou o que tem de melhor para os canários de raça, eu também faço isso para os canários de pé durinhos, tá bom? Então, você pode ver alguma diferença na questão de reprodução de animação, talvez de fecundidade, mas é muito relativo. Não quer dizer que seus seis casais de vermelhos, eles vão reproduzir menos que os pés duros. Que pode ser que os pés duros não reproduzam bem e os vermelhos, sim. Fato é que a exigibilidade de manejo e de nutrição para canários de raça é muito maior do que os pés duros. Toco Pratos, Valentim, boa noite. As canárias estão botando e não estão nascendo. Já troquei de macho, nada o que fazer. Caraca, é difícil dizer, né? Se a nutrição está bem, a higiene está legal, os maneiros estão legais, tudo é possível. Assista o meu vídeo, Samuel Valentim, problemas na reprodução dos canários. Talvez alguma coisa lá te ajude. Admilzo Rocha, boa noite. Célio Sodré, boa noite, amigo. Com quem eu consigo ver de mosaico? Boa noite. Cara, você fala em Belo Horizonte ou Minas Gerais ou no Brasil? Porque assim, a gente arruma, mas tem que ver também como você quer, onde você quer, quanto está disposto a pagar, porque tudo é relativo. Tiago Firmo, boa noite. Tiago Magalhães, boa noite, Samuel. Aqui é o Tiago de Cuiabá. Sou fã do seu trabalho, cara. Obrigado. Eu também sou fã de você, meu amigo. Benner Salgado. Fala, cruzeirense. Sou atleticante, sou fã do seu trabalho. Tá bom, cara. Futebol é só para diversão. Vem aqui em Lavras, Minas Gerais. Pertinho da sua casa, dia 15 ao dia 24 desse mês, vai ter campeonato regional. Seria legal você aqui. Abraço a todos os criadores de Lavras. Abraço a todos os criadores de Lavras, Minas Gerais. E Lavras é pertinho de Belo Horizonte mesmo, né? Cara, quem sabe, hein? Quem sabe? Mas acho que não vai dar para eu ir, porque dia 16 eu vou ter um evento lá em Viçosa. Aí eu sou convidado especial lá. Tá muito em cima, assim. E acho que eu vou ficar cansadão, porque eu vou ter que acordar 4 da manhã no dia 16, que a prefeitura de Viçosa vai vir me buscar aqui. Então, caramba, eu vou ficar cansado, né? E eu não quero ficar cansadão por o evento, eu quero estar animadaço, como eu sempre sou. Mas muito obrigado pelo convite e oportunidades não faltarão. Gutenberg Morada. Valentim, onde encontro o canário timbrado espanhol? Aqui no Distrito Federal, tá difícil. Meu querido, eu tenho um amigo em Betim, Minas Gerais, especializado em timbrados espanhóis, que tem para venda, tá? Procure no Facebook Canaril Correa. Canaril Correa. É do Eduardo Correa. Fala o que eu indiquei. Ele é de Betim, Minas Gerais. Dá uma olhada com ele, vê o que ele pode te ajudar. Matheus Gabriel, Valentim, o que posso fazer para a fêmea aceitar o macho? Cara, você pode dividir pela grade, fazer com que eles namorem, né? Desde que a fêmea esteja pronta e o macho esteja pronto. Se o macho e a fêmea não estiverem prontos, não vai aceitar, não, tá? Mas partindo do princípio que ambos estão prontos, aí você pode fazer um manejo de namoro, separação pela grade, tá bom? Carol Daniel, boa noite, Samuel Valentim. Pode uma fêmea cantar igual o macho? Igual, igual, igual eu ainda não vi. Mas próximo de um macho, embalado, pode sim. Eu tenho uma fêmea vermelha e mosaico aqui que ela começa a cantar. Eu acho que é o macho que está cantando, é não, é a fêmea. Mas não chega com aquele tanto vigor e aquela repetição de um macho. Mas tem fêmea que canta quase igual o macho, tá? Ricardo Tavaloro Negri. Boa noite, Valentim. Desculpa a minha intromissão, mas por que você não representa mais a minha supreme? Oh, meu querido, não é intromissão, não. Eu devo satisfações ao meu público, já que eu indicava tanto, né? Cara, chegou um ponto que ficou mais pessoal mesmo, tal, eu e a empresa, talvez não estava combinando em alguma coisa assim, né? Mas não pela qualidade dos produtos. Os produtos serão sempre excepcionais, tá? E recomendo demais. Mas é mais uma questão pessoal. Mas está tudo tranquilo, eu e o Bistoprem, está tudo legal, tudo bacana, tá bom? Jonas Vieira. Boa noite, meus canais estão demorando para se aprontar. Ah, tem algo que eu posso fazer? Meu querido, está cedo ainda para se aprontar, cara? Tem mais dois meses ainda para agosto? Até lá acho que eles se aprontam, relaxa. Falou, Inácio. Thiago Tita. Pessoal, mais 11 minutos que eu vou ficar, hein? Quanto você vende um canário vermelho de ponta? A partir de R$500,00 cada, tá bom? Tanto macho quanto fêmea, quanto adulto, quanto filhote. Então, um canário vermelho de ponta, no mínimo, R$500,00 cada. Cicero Carlos, boa noite. Paulo Henrique, boa noite. Jô Berti Lima, boa noite. Valentim, um abraço para todos os criadores. Muito obrigado, um abraço para você, tá bom? Robert Vainá, esse cara é bom. Que isso, mano? Eu sou esforçado. Depois você vem aí. Yuri Martins, boa noite. Winderfran, Elias, tudo bom? Edson Ferreira, boa noite. Paulo Henrique, quero saber se o Lizard é a melhor espécie de belgas. Melhor em qual sentido, meu amigo? O Lizard é difícil, difícil, difícil de padrão. Mas é bom de reprodução. Então, depende do que você está achando de melhor. Dede Pena, boa noite, Valentim. Estou com alguns canários com ácaro de traqueia. Como posso tratar esse problema? O melhor princípio ativo que eu vi até hoje para tratar e curar ácaro de traqueia, matar os ácaros de traqueia, é a Ivermectina. Tá bom? Agora, você tem que evitar. Porque não adianta nada vocês darem Ivomec ou Ivermectina aos canários. curarem o ácaro de traqueia se vocês ainda não tiram pó das sementes, se você ainda deixa o passarinho em corrente de ar, se vocês não fazem a quarentena. Então, não adianta. Estou com prates. Samuel, fala o meu. Fala o cara. Cadê? Não estou conseguindo tirar filhotes. Estou com prates. Ô, meu querido, você mora onde? Porque, para tirar filhotes, eu não sei se é difícil, se é fácil, eu sei que a coisa acontece, né? Eu não posso nem falar, ah, é fácil tirar filhotes, é difícil tirar filhotes. Não. É relativo, as coisas acontecem. Você pega o macho pronto, fêmea pronta, põe na gaiolinha e só lá, limpa, dá comidinha e vê o que acontece, né? Aí, estou com prates. Eu recomendo você assistir a um vídeo meu chamado Samuel Valentim, resumo dos manejos básicos na reprodução dos canários. Esse vídeo é muito legal. Evaldo Rodrigues, Valentim, eu tenho uma fêmea há um ano e ela nunca se aprontou. O que fazer para ela se aprontar? Cara, vamos fazer o seguinte. Quando chegar início de julho, aumente a quantidade de proteína na farinhada, tá? Todos os dias você aumenta a quantidade de proteína na farinhada. Pode cozinhar ovo e processar na farinhada, ou você colocar aditivos na farinhada. Você colocar lá o sol todos os dias, pelo menos uns 10 minutinhos a 15 minutos de sol de manhã, aumentando a luminosidade. Isso pode ajudar, tá bom? Porque aí ela pode ficar pronta para agosto. Não quer dizer que vai dar certo, mas é o que temos para hoje. Pedro Henrique, eu tenho um canário frisado amarelo. Canário frisado amarelo elevado, é de raça? Bom, não dá para dizer se é de raça se eu não ver a foto, não saber a procedência. É bem difícil, né? Porque tem frisado do sul, frisado do norte, frisado suíço, frisado parisiense. Temos o... O Tenerifem é frisado? Eu esqueci. Temos o... Ai meu Deus, o vovô gemido cria, cara. Eu vou tentar lembrar outra raça também. Tem várias raças frisadas, então é difícil eu falar se o seu é frisado, se eu não estou vendo. Cícero Carlos. É o Fiorino, Fiorina, que estava tentando lembrar, né? Também é frisado. Tem o nome de Fiorino, mas ele tem penas frisadas. E ele tem topete sem topete. Eu fui aprender muito canário de poste com meu vovô gemido. Cícero Carlos. Valentim, quantos ovos uma canária chega a botar em cada ninhada? Uma média de 3 a 5 ovos. Denis Júnior, boa noite, Samuel. Animado para a exposição e viçosa. Vou estar lá com você, se Deus quiser. Animadão, cara. Estou mandando até fazer uma camisa CCUB especial para mim. Para eu ir à exposição, tá bom? Espero todos vocês. Nós vamos fazer vídeos bem legais, tirar fotos bem legais. Se der, eu faria uma palestra lá sobre criação de canários. Eu estou indo à Viçosa, Minas Gerais, dia 16, desse mês, para julgar canários de canto e canários de beleza. Eu não sou juiz de canário, não. Mas julgar dentro daquilo que eu aprendi, né? E eu falei com quem está organizando o evento se tem como tirar uma hora lá para eu dar uma palestra ao pessoal. Porque a gente pode tirar dúvidas, palestrar, falar sobre criação de canários. Não de uma forma tão avançada, mas principalmente para quem está começando e o pessoal do interior que, às vezes, é carente de informação, né? Então vamos estar lá. Winder Fran, cabelinho bonito. Está aí, gente, o cara humilde. O cabelo está bonito aí, Winder. Estou aqui mexendo nele aqui. Está ficando bom. Você é um cara humilde também. Obrigado. O que vale na vida é ser humilde e ser feliz. O resto a gente se vira aí. Pedro Henrique, e o Cruzeiro? Está indo bem, né, Valentim? É, Pedro. Está indo. Classificou em primeiro no grupo dele da Libertadores. Está em sexto do Brasileiro. Foi campeão mineiro. Na Copa do Brasil está classificado. Está legal. Não tem que estar ruim, não. Leandro Souza Ferreira. Isso aí, Samuel. Para mim não tem diferença. Demorou. A gente estava falando de pé duro e de raça, né? Leandro Souza. Leandro Souza, não. Jura Gomes. E aí? Pelo jeito está frio por aí. Sou de Nova Esperança, Paraná. Ô, Jura Gomes, aqui agora acho que está 20 graus. Agora é 20 horas e 24 minutos. Vou ficar mais 6 minutos. Está 20 graus aqui. E a tarde está no máximo 24 graus. Está frio, né? Em BH nós estamos acostumados com 24 a 28 graus. Mas está legal. Dentro do Canario está 22 graus. Está muito bom. Março Júnior. Boa noite, meu amigo. Você é demais. Manda um abraço para Carapicuíba, São Paulo. Obrigado, cara. Nós estamos juntos aí, velho. Abraço a todos de Carapicuíba, São Paulo. Denis Júnior. Samuel Valentim. Eu comprei no Pena Firme o Organil, Spirulina, Aminomix e Promater. Para eu adicionar na farinhada. Agora na reprodução. Está completo? Falta alguma coisa? O que você me indica? Cara, vamos lá. A gente tem que pensar também nos excessos e também na falta. Então vamos dentro do que você falou. Você pode começar a utilizar isso aí, todos esses aditivos, um mês antes da reprodução. Se você utilizar a quantidade correta, por exemplo, Organil, 5 gramas, Spirulina, 5 gramas, Aminomix, 5 gramas e Promater. Eu acho que é de 3 a 5 gramas também. Mantendo essas proporções, está legal. Já uma farinhada completa está legal. Mais do que o suficiente. E se você quiser utilizar sementes estruzadas também, fique à vontade. Eu não sou contra sementes estruzadas, nada a ver. Eu sou contra a falta de dignidade aos canários. Agora, se o cara não faz o mesmo manejo que eu, eu não sou contra não. Desde que ele esteja dando dignidade. Parece que o pessoal criou um mito que eu sou contra semente, que meu Deus do céu, que eu demônio... Não. Diversos amigos usam sementes, são bem-sucedidos. Eu não uso sementes e sou bem-sucedido da mesma forma. Apenas falo com os meus amigos que usam sementes, que eles todos os dias peinerem aqueles pozinhos. E assoprem as cascas. Thiago Andrade, fala Valentim, manda um abraço para o pessoal de Limeira, São Paulo. O pessoal aqui vê seus vídeos do YouTube. Pessoal de Limeira, São Paulo, muito obrigado. Valeu pelo carinho. Mais quatro minutos para eu ir embora. Jura Gomes, um abraço para o povo paranaense. O povo paranaense, um grande abraço. O pessoal do Paraná, dá maior ibope aí nos vídeos, nas lives, no CCUB. Obrigado mesmo. Matheus Gabriel, Valentim, eu quero um pé duro. Você sabe o valor? Cara, no meu canário, eu vendo geralmente uma fêmea por 60, um macho por 80, um macho por 100. Ou um casalzinho por 150. Depende de onde você vai comprar, né? Diogo, Valentim, boa noite. E aí, como é que está o Joelzinho? Joelzinho está bom, cantando ainda muito. Eu tirei a fêmea do Joelzinho, vou guardar o Joelzinho, mas para gosto do Joelzinho ser ama seca. O que é isso? Joelzinho vai cuidar dos meus filhotes vermelhos, vermelhos mosaicos, cobres intensos, cobres mosaicos. Isso que é ama seca, né? Cuidar de filhotes daqueles que não fazem parte da própria prole. Denis Júnior, mais 3 minutos, pessoal. Minha fêmea casalou, fez o ninho, tudo certinho, e hoje botou no fundo da gaiola e quebrou o ovo. E começou a arrancar o ninho, meu Deus. Cara, você está pedindo ajuda, né? Me ajuda aí. Cara, não rolou algum estresse, não? Será que o macho não está brigando muito com essa fêmea? Está rolando algum estresse? Mexendo muito na gaiola? Toda hora a gente passa na gaiola? Ou você mesmo mexendo muito na gaiola? Dá uma analisada. Admilson, é certo usar Proto-Vit Plus para aprontar canários? Não. Eu não vejo como a palavra certo. Pode ser um polivitamínico que auxilie, mas eu não recomendaria Proto-Vit Plus com a finalidade de aprontar canários. Os canários se aprontam naturalmente desde que a dieta esteja totalmente balanceada e completa. E tenha iluminação e menos estresse. Então não é o Proto-Vit Plus que vai fazer o milagre de aprontar canários. Se fosse assim ia ser muito fácil, né? Leonardo Alves, boa noite. Pessoal, mais dois minutos, né? 20 horas e 29 minutos, aliás, um minuto. Marcos Vieira, maior time de Minas, América de BH. Discordo de você não, cara. Eu gosto muito. Tirando o Atlético, você pode falar que qualquer time é o maior. Tá zoando, tá zoando. Respeito dos Atleticantes. Eu sou mecão, cara. Eu tenho camisa do América, eu vou aos Jogos do América. Gosto do América. Aliás, todo mineiro é americano. No fundo, no fundo é americano. Victor, aliás, o América Mineiro é o único DECA campeão, né? Ganhou o Campeonato Mineiro, acho que foi nos anos 70. Dez anos seguidos, pô. Ninguém ainda quebrou isso, né? Mequinha. Victor Macedo, boa noite. Nilson Robson, boa noite, amigo. Que dia você vai estar lá no Campeonato Brasileiro? Se tudo der certo, dia 14 de julho, estarei em Itatiba, São Paulo e aguardo todos vocês lá. A última que eu vou ler. Antônio Marcos Chaves, qual a alimentação ideal para o Canário Vermelho Mosaico? A Cantaxentina pode ser ano inteiro? Vamos lá, Antônio. Você vai competir, Antônio? Se você for competir, você pode usar dois manejos. Dar Cantaxentina aos filhotes desde o Ninho. Ou somente dar Cantaxentina aos filhotes após ser parado dos pais. Suspendendo ainda a Cantaxentina para as mães 60 dias antes da reprodução. Ok? A partir desse ano já poderá competir, poderão competir os vermelhos mosaicos com as asas e caudas pigmentados. Agora, Valentim, não vou competir, vou competir. Então, tanto faz, cara. Você dá Cantaxentina um ano inteiro, ou só para os filhotes no Ninho e depois, ou só os filhotes depois separados dos pais, tanto faz. Você não vai competir, então você não está seguindo regrinhas de manejo, de pigmentação. Agora, dar Cantaxentina um ano inteiro para o mesmo Canário é desperdício. Os filhotes você dá Cantaxentina desde o Ninho até que eles terminem a muda lá com seis meses. Os adultos você só dá Cantaxentina durante a muda deles, de um mês e meio a dois meses. Pronto, é isso aí. Pessoal, um abraço, 20 horas e 30 minutos. Beijo no coração. Quem não conseguiu assistir ao vivo, vai poder assistir no YouTube depois, né? Quem estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal se gostou. Dê um joinha se gostou também da live aí e continue acompanhando. Muito obrigado de coração a todos. Valeu!